Olá, empreendedores, empreendedoras e contadores, tudo bem com vocês? Quando eu comecei a empreender, há 10 anos atrás, eu estava trabalhando numa empresa e li uma pesquisa do Sebrae que falava por que as empresas morriam no Brasil. Por falta de planejamento, gestão e mentalidade. Eu acreditei naquele momento que como contador eu poderia fazer a diferença. É lógico que teve grandes desafios. A maior decisão que eu tive de sair da empresa porque estava sendo aposentado por invalidez naquele momento, muito doente, eu pedi demissão da empresa com 11 anos de empresa para montar a Soluzione Contábil. Acreditando com todo o meu empenho, toda a minha energia, que eu poderia fazer a diferença para o mundo do empreendedorismo. E depois de 10 anos, isso se concretizou. Nós ajudamos hoje centenas e centenas de empresas em todo o Brasil e venho todos os dias me desenvolvendo. E o maior desafio, eu acho, do contador e da contadora é justamente se manter focado e determinado em busca dos seus objetivos, que o maior deles deve ser fazer a diferença no empreendedorismo no Brasil. Um beijo para vocês. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho